E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o William da Dress Top, mais uma vez com meu amigo Assis do Ferramentas em Ação. O que a gente veio trazer para vocês aqui é um produto muito legal, eu gostei bastante pela qualidade, pelo oferecer aos consumidores um produto a bateria, que é uma serra de bancada GTS 18V216, que trabalha com um disco de 216mm, pelo que a gente viu, é uma prática de tração padrão nas serras de bancada a bateria, mas a Deos trabalha com um disco também na mesma qualidade. Isso é, parece que a Metalbo também fez, eles dão uma diminuída no disco para dar uma dimensionada porque é um produto a bateria, né? Isso, exatamente. E é até se olhar bem lógico e justo, né? A gente sabe que uma serra de bancada, claro, ela não precisa estar atrelada a um diâmetro de disco tão grande, né? Por isso a maioria das serras são de 10 polegadas, as baterias são 216mm, porque a gente consegue fazer um corte, pode ser longitudinal, pode ser transversal, o importante é a espessura do disco, né? E aquilo que ele pode cortar, claro, o diâmetro vai ser representado como tamanho total, mas a gente consegue trabalhar legal com a máquina. O que é legal que eu gostei? A qualidade de construção é muito boa, é uma serra leve, ela é, de certa forma, portátil também, porque a gente pode trabalhar com as baterias pro cor, onde de 8 e de 12 a gente vai ter um desempenho máximo da serra, porque essa serra é caracterizada como a linha biturbo e, para quem já conhece, sabe que a linha biturbo, as ferramentas, elas despejam uma força extra com baterias pro cor de 8 e de 12, tá? Não que ela não vá funcionar com baterias tradicionais de 18 volts, ela vai funcionar, mas na linha pro cor ela vai trazer um desempenho máximo. Só um adendo, eu vi um vídeo, se não me engano, era o feio dessa serra, a mais de, logo no lançamento dela, e o cara fez corte de, tipo, caibros compridos, de 30 milímetros, uma polegada de espessura, com a bateria de 12, ele fez 300 e poucos metros de corte. Então, assim, pessoal, 12 ampere, tá? Não, 12 volts. Isso é muito interessante, pessoal, porque a gente sabe que as máquinas da bateria, né, obviamente já são realidade, e nesse perfil de máquina, um tempo atrás, isso não existia, não era nem cogitado. Então, assim, nesse perfil de máquina, a gente pode trabalhar, sim, com máquinas da bateria. A gente já trouxe pra vocês as serras de meia esquadria, né, que vão trabalhar aí quase 50 graus pra cada lado, então tá a vez das máquinas, das serras de bancada, chegarem nesse nível também. E o que eu gostei? Gostei muito da qualidade da guia, batente, onde até você estava me dando umas dicas desse equipamento, onde a gente consegue trocar a linha de batentes pra configurar diferentes tipos de espessura, largura, de corte. Aqui a questão de encaixe é muito boa, eu achei muito interessante. Uma coisa que eu achei muito precisa é essa linha aqui. É, essa realmente tá super justa, essa guia lateral super justa, praticamente não tem folga, né? Não tem folga. Talvez vocês consigam ver no vídeo que é perfeitamente reto, tá? Bem graduada a mesa aqui, pra quem vai fazer cortes à direita, cortes à esquerda, à esquerda e à direita. Então, é muito interessante, tá? A oferta de discos, tá, pessoal? Isso a gente vai verificar dentro da própria Bosch, pra ver se tem esses discos de 216 milímetros, tá? Ao que eu lembro, a Dewalt tem, tá? A gente tem no nosso portfólio, discos pra madeira, madeira bruta, pra 216 milímetros. Então, mas naturalmente vai ser introduzido no mercado, né? É uma linha nova que tá chegando, então daqui a pouco a gente vai ter também os nossos famosos consumíveis, que são os discos. Uma outra coisa que a gente viu, que é interessante nessa máquina aqui, que é a troca de rápida do disco, né? Isso. E vocês até podem me comentar melhor, que é um sistema de troca melhor do que o sistema tradicional. É, não precisa colocar duas chaves, ela tem uma alavanca ali, que pelo jeito trava o eixo e a gente só bota uma outra chave. Não precisa tá aquela briga com duas chaves ali, que é um espaço bem ruim de trabalhar. Pra não escapar da mão, não se machucar com a própria afiação do disco. O disco é muito afiado, né? Então já fica tudo perfeito já. O de mais a mais é bem interessante. Ela tem uma tela de proteção embaixo que a gente pode tirar pra verificar algumas coisas. Aqui a gente tem a guia do putelo, direitinho. Aqui sobe. Bom, é igual uma serra tradicional. É, a serra tem tudo aquilo convencional que uma serra premium tem, né? Exato. Porém, com a conveniência de ser alimentada por uma bateria. Exatamente. Aqui a gente tem, obviamente... Bom, isso aqui é de padrão, já da própria Bosch, mas de todas as serras, né? É o sistema de levante rápido. Aqui a gente tem de zero a um pouquinho menos que zero, até 45, 47 graus. É segundo que o pessoal passa aquele um pouquinho menos de zero ali pra fazer uma ferição, né? Ah, entendi. Perfeito. É tipo uma margenzinha ali. Colocar a máquina bem nos eixos mesmo. Isso. Então é bem interessante, pessoal. Ela tem uma mesa compacta, mas é muito boa. Metal muito bem estruturado. Essa parte que não é móvel, a gente já viu, tá? Ela é uma parte fixa. Então ela se limita a esse tamanho de mesa mesmo, tá? A partir disso... É, apesar da base ter uma fatia ali, um bipartido, que dá a entender que de repente em algum projeto vai ser estendida, alguma coisa do tipo. Ou daqui a pouco até alguém aí mais entendido espichar ela também. Parece que eles deixaram uma espera. Exato. Aqui embaixo a gente consegue... Então, pessoal, como eu estava comentando com vocês, né? Essa parte aqui, então, ela tem a questão... Ela é uma parte fixa, não é móvel aqui. Aqui é parafusado, inclusive, o suporte do trilho nessa parte. Talvez essa máquina. Ela vai ter uma parte móvel aqui, mas hoje ela é fixa. O que ela tem aqui embaixo dela, a gente consegue fazer um acesso. É essa tela aqui, que ela tem as mesmas chaves de cima. Onde a gente consegue fazer uma manutenção aqui, quando for o caso. E é algo que eu achei bem interessante. Uma telinha, que é bem fácil de abrir. E aí, para a gente fazer uma manutenção. Então, pessoal, a nossa dica para vocês é um equipamento muito bom. É um equipamento novo no mercado. Tem um preço muito similante... Muito semelhante ao que a Dewalt tem. Similante não é, para fazer. Tá? Então, a nossa dica para vocês é um equipamento muito bom. Para quem está inserido com a linha Abiturbo, para quem tem baterias pro cor, é a dica, né? Se tiver utilidade, a máquina, com certeza, ela vai atender vocês aí. É uma máquina de muita qualidade. Um abraço para vocês. Não se esqueçam, por favor, dá o like, se inscreveu no canal para quem não é inscrito. Quem for da região, pode passar na nossa loja, conhecer a nossa loja, tomar um café, conversar com o pessoal aqui, ver o que daqui a pouco vai agradar. Então, a gente fica à disposição para sempre trazer mais informações para vocês. E a gente cada vez enriquecer mais o canal. Quem tiver interesse em adquirir o produto, o link está na descrição. Exatamente, já está no site. Um abração, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.